É o DJ Pereira, original Jingle Bell, Jingle Bell, Jingle, Jingle Bell Me apresenta, sou TT, eu sou o seu Papai Noel Seu presente é piroca e ela caiu do céu Cinquenta por cento açúcar, cinquenta por cento mel Jingle Bell, Jingle Bell, Jingle, Jingle Bell Passou a noite comigo, viu que o TT é cruel Cinquenta por cento açúcar, cinquenta por cento mel Seu presente é piroca e ela caiu do céu Jingle Bell, Jingle Bell, Jingle, Jingle Bell Me apresenta, sou TT, eu sou o seu Papai Noel Seu presente é piroca e ela caiu do céu Cinquenta por cento açúcar, cinquenta por cento mel Jingle Bell, Jingle Bell, Jingle, Jingle Bell Passou a noite comigo, viu que o TT é cruel Cinquenta por cento açúcar, cinquenta por cento mel Meu presente é piroca e ela caiu do céu É o DJ Pereira, original Jingle Bell, Jingle Bell, Jingle Bell Me apresenta, sou TT, eu sou o seu Papai Noel Seu presente é piroca e ela caiu do céu Cinquenta por cento açúcar, cinquenta por cento mel Jingle Bell, Jingle Bell, Jingle, Jingle Bell Passou a noite comigo, viu que o TT é cruel Cinquenta por cento açúcar, cinquenta por cento mel Seu presente é piroca e ela caiu do céu Jingle Bell, Jingle Bell, Jingle, Jingle Bell Me apresenta, sou TT, eu sou o seu Papai Noel Seu presente é piroca e ela caiu do céu Cinquenta por cento açúcar, cinquenta por cento mel Jingle Bell, Jingle Bell, Jingle, Jingle Bell Passou a noite comigo, viu que o TT é cruel Cinquenta por cento açúcar, cinquenta por cento mel Seu presente é piroca e ela caiu do céu Seu presente é piroca e ela caiu do céu